Opa, boa tarde, meio-dia e 33, no ar os Donos da Bola dessa segunda-feira, dia 13 de novembro, mais uma semana começando e aqui é o meu lado, junto comigo no estúdio, Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Bandivar, e que semana essa, hein? Olha, tem futsal, tem vôlei, tem basquete, tem futebol feminino, Taça Libertadores da América, uma semana cheia pra quem gosta do esporte no Vale do Paraíba. É, pois é, e você já sabe, né, a partir de agora pode participar do nosso programa ao vivo, entra aí na internet, facebook.com.br, os donos da Bola Vale, pode mandar seu recado, a sua pergunta, tudo de sua preferência, tá bom? Por aqui a gente começa o programa falando de Copa Bandivar e de futebol amador. Neste domingo aconteceram os jogos de ida das quartas de final da competição. O Força Jovem de Tremembé recebeu o Jardim Smeina de São José dos Campos. Veja aí como foi o jogo. Em um jogo truncado e com muitos erros de passe, as duas equipes demoraram pra se encontrar em campo. Os primeiros chutes a gol vieram após 20 minutos de partida, mas também não deram muito trabalho para os goleiros. Os jogadores também cometeram muitas faltas. No final do primeiro tempo, uma confusão em campo gerou a expulsão de um atleta do Jardim Smeina. Na volta do intervalo, mesmo com um jogador a menos, os visitantes foram pro ataque. Mas a bola não entrava. A Força Jovem de Tremembé perdeu esta chance na frente do gol. E a partida terminou assim mesmo, em 0x0. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo final de semana. Desta vez, o jogo está marcado para São José dos Campos, onde vai ser definido quem passa para a semifinal da Copa Bandivar. O nosso time não conseguiu criar ali. Tivemos acho que um ou dois chutes ao gol só. Isso prejudicou, que nem foi falado pelo presidente deles, foi um jogo truncado. E isso acabou dificultando a nossa equipe entrar no jogo e criar chances de gol. Temos que conversar, acertar o que nós erramos hoje, que erramos demais ao meu ver, e ir com força total e buscar a classificação. O que eu falei antes, temos que ganhar de qualquer forma. É uma partida bem dura, com muitas faltas, inclusive nós jogamos praticamente 60 minutos com um homem a menos. Então é o que dificultou um pouco nossas oportunidades de ataque, visto que nós precisamos marcar mais no jogo aqui na casa do adversário. Na nova partida, nós tentaremos a vitória, obviamente. Na casa do adversário, nós saímos com empate, que não é um resultado ruim para nós, não. É, não tem jogo fácil na Copa Band Vale, não. Você confere agora os outros resultados desta edição da Copa, das quartas de final. O Atlético Mineiro recebeu o Centro Histórico em São José dos Campos e venceu por 2x1. Também em São José, o Vila São Bento foi derrotado pelo placar de 2x1 para o Cobra. E em Caraguatatuba, os donos da casa venceram o Brasileirinho por 2x1. Tá certo. Antônio Carmo, o que dizer sobre esses jogos, começando pelo Jardim Ismênia também, que enfrentou aí o Força Jovem, não é? Um jogo de dois times que estão aí mais do que preparados para o título, né? E é lógico que para o Ismênia, por jogar fora de casa, o resultado é melhor. Mas para o Força Jovem, se ele empatar em São José, no tempo normal, com gols ou sem gols, não tem aquele negócio de gol marcado fora, vale dobrado, vai para os pênaltis. Então, está em aberto. Nesse jogo, Andressa, as nossas imagens não pegaram, mas nós tivemos um problema. Um jogador do Força Jovem foi ser atendido e tal, e torcedores do Ismênia jogaram pedra de gelo que pegaram na cabeça do jogador. A gente, a comissão organizadora, já tomou uma decisão, já foi comunicado para o Jardim Ismênia, domingo, o jogo será na Deparaíba, em São José dos Campos, à tarde, mas sem torcida. Então, como a gente não pode fazer, como a própria CBF faz, determinar que o jogo seja 100 quilômetros longe de São José, até porque o futebol é amador, mas pelo menos para punir a torcida do Ismênia, que cometeu essa infração desnecessária, bobagem, foi lá para torcer, não para jogar pedra de gelo na cabeça dos outros. Então, eles não vão poder entrar no estádio da Deparaíba no próximo domingo para ver o jogo. A gente está estudando a possibilidade, se tiver a torcida do Força Jovem, que eles possam entrar para ver o jogo. Mas a torcida do Ismênia está proibida de ver o jogo no próximo domingo, e o Diego, que deu a entrevista aí, o Diego Lourenço, já está sabendo e vai tomar as providências necessárias. Nos outros jogos, uma vitória que chamou mais atenção, a do Cobra, lá do Zé Carlos, o Rebu, de Guaragã, o Rebu, o Rebu é confusão, né? Ele ganhou em São José, ganhou do Vila São Beto por 2x1, e agora, no jogo da volta, no próximo domingo em casa, joga pelo empate. Três resultados de 2x1, o que prova o equilíbrio. Essa Copa de Vale, Andrés, por aquilo que a gente tem acompanhado, tem sido a mais equilibrada. Não houve nenhuma goleada até agora, os jogos têm sido extremamente equilibrados, é a Copa mais equilibrada que a gente está tendo ao longo dos últimos anos. E não dá para apontar ninguém como favorito para o próximo domingo, para dizer, ah, esse porque ganhou fora, o Cobra já ganhou em casa. A gente já viu muito reviravolta ainda, né? Muitas reviravolta, está tudo em aberto, e no próximo domingo teremos mais quatro grandes jogos, os jogos à volta, e aí vamos conhecer os quatro semifinalistas. Juízo para todo mundo, a gente está de ouro. Fez bobagem na torcida, é punição. É, a torcida também faz parte do time, né? Também quem se torna responsável é o próprio time, independente de ser amador ou profissional. Gente, a seguir a gente vai falar de Superliga de vôlei masculino. Taubaté e o São José entraram em quadra neste fim de semana. Participe aí pelo nosso facebook.com.br. Os donos da bola, vale, manda seu recado para a gente. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.